Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Emerald da Aurora, Morma Talúnia, e este é o quinto episódio da nossa série. Neste vídeo vou estar a mostrar algum resumo do Talúnia a ir para 95. Este vídeo vai ter duas partes, uma vez que eu sinto que vocês preferem ter vídeos de 10 a 12 minutos, vou tentar criar essa regra neste momento aqui no meu canal. O canal esteve um bocado inactivo porque eu estive de férias e entretanto não tive tanto tempo para gravar e sim para tentar criar alguma evolução. A segunda parte será a evolução do Savitar e da Buffer para 95. Neste vídeo ficamos por alguns clipes que aconteceram no início aqui da nossa jornada para 95 com o Talúnia, com o principal. Isto aqui que vocês viram é sempre uma coisa constante quando estamos a tentar o par, neste caso seja o Talúnia, Savitar, Buffer. Temos sempre que colocar aqui uma medalha do herói e abrir os cofres na medida certa até sair a medalha do herói para tentar o par. O que vai saindo depois é sempre bastante bom. Aqui eu falaram alguns ébanos, obviamente com o que sai dentro desses cofres do peixe. Sai sempre bastantes adicionares, rodar, entre outras coisas que vão dando jeito pouco a pouco. Como por exemplo aqui as expressões verdes e roxas, que duram uma hora, entre outras coisas que uma pessoa vai usando com o tempo. Por aqui vou fazer um resumozinho para vocês verem o que é que eu levei para a gruta para subir até 95. Eu apenas usei um elmo de 60, que dá aquele bloquear que é bastante porreiro, mais 4, com 15 lighting. O essencial era ter o máximo lighting possível e se fiessem demónios a crescer era também bastante bom. Escudo, apenas consegui ter imuno, rodei com rodares B também, acho que não era muito fácil de sair 20 demónios também. O imuno acaba por ter mais essencial porque levar-se também é muito complicado. Alguma vez que saiu 4 demónios, que a cresce, apesar de não ser meu Deus, e 8 tintes, eu decidi deixar estar. Para já foi um escudo que me deu bastante jeito. Provavelmente vai para a roupa da aura. A pulseira, infelizmente, ainda sem demónios, apenas conseguimos ter aqui os 1500 de vida, com 5 ABS. Ao menos tem aqui ABS e vida, que é o mínimo possível para conseguir fazer alguma coisa. E mais tarde lá tentaremos ter aqui uns demóniosinhos e uns relámpagos. A equipa do colar é o mesmo de antigamente, que virou no último vídeo. E além de ter o lightning, que é essencial, temos aqui a vida, que até é bastante boa, 1500 de vida, será sempre aquele minimozinho, com 10 flechas que também ajudam. O meu óbvio, mudara de herói, experiência extra, ataque físico, rapidez de ataque, vida. Isto aqui é essencial para conseguir o par. Sapatos, obviamente vamos ter aqui o lightning necessário, alguma vida e como carou flechas, e algum crítico, apesar de ser pouco, é sempre um acréscimo. E um CD deixa a estar, e para já serve. E pelos ébanos, infelizmente, não temos nada de jeito. Consegui folar isto aqui com os rodares dos cofres, com os rodares V. E então pelo menos já temos uns ébanos folados, agora é tentar rodar. Alguns críticozinhos, um orvalho ao outro. Damos o pet normal, a montada. Estes aqui para dar um standzinho. Potes verdes, potes roxos. Alguns anéis que me foram saindo aqui na caixa do peixe. Umas bênçãos, se for preciso, pronto, se eu é mesmo ali, eu morrei quase, meto ali a bênção. Darias aqui para não perder experiência, algumas coisinhas aqui da caixa, que não sei se usa ou não. Mas sou capaz de pôr aqui o dobro de yang, porque eu acho que faz bastante yang na gruta e até acaba por compensar. Lamin M2, espiral M4, armadura M3 e o receio M4. Vamos com o full Vite, full Int e o resto na STR. Aqui tudo normal. Cabal A11, combo A2. E assim vamos. Estamos a maldições ainda. Temos aqui a arma de 70, que é sempre muito importante para ir para 95. Aqui no Battle Pass. Estamos mais ou menos com tudo feito. Recebemos aqui algumas recompensas. Ainda falta recolher algumas coisas. Recolhi o essencial antes de acabar a recolher o resto. Consegui falar com estes adicionários. Vou agora recolher também o Nazar Amuleto aqui de 7 dias junto do pet. O pet tem 50 de experiência e monstros. Uma vez que não conseguisse que me saísse aqui o porco ou o cano na caixa da cria, vai ser a minha salvação o Battle Pass sem dúvida alguma. E aqui está. Temos aqui o petzinho. 50 de experiência é um anelzinho de site permanente. E pronto. O dano é muito fraquinho. Dois capas de crítico. Infelizmente é o que há. Não temos demónios a não ser 4% no escudo. Não vos esquecendo que temos 10 na armadura. 15 no elmo. A pulseira não tem. O escudo não tem demónios. Temos os 10 e o 10 dos acessórios. Seja colar, seja bota. E também as respectivas resistências nas nossas armaduras e elmo de trás. Estar aqui a rodar. No instante. Para ver se calha demónios. Infelizmente não calhou. Aviso já que estes rodais caíram muito mal. Na altura decidi deixar estar. E entretanto também pensei em rodar na expectativa. Só que calhou aqui uma coisa muito interessante para mim. Que é farmar lascas que são esotéricos. E uma vez que eu farmo nos esotéricos no templo. Eu deixei estar. E sofri. E não tive demónios na gruta durante um bom tempo. Entretanto aqui a nossa saga melhorou um bocadinho. Foi um bocado trabalhoso o par. É verdade. Por aqui. 81. Aqui algumas recompensas no cofre. Bastante cheitosas. Seja opção verde, roxa. D&Ds. Luva. Isto vai dar muito cheio para as lascas. 10 réus para estar aqui um boost mais no futuro na lâmina. E os dracónios para fazer um boiang. Mais uns rodares. Para tentar aqui na altura. Eu estou de esperançoso a tentar rodar aqui uns equipes. Para tentar ter algum demónio. Porque na verdade eu fui o par na pior das maneiras. Eu sem qualquer tipo de demónios. E apenas com lightning. Repito. Lightning básico. 10 nos sapatos. 10 no colar. 0 na pulseira. 10 na armadura. 15 no elmo. Isso é muito pouco. Ou seja. Falta-nos o máximo da armadura. E também nos falta. 10 ou 15 na pulseira. Os fatos cobriram um bocadinho. Mas sem alquimia. Sem faixa. Sem pad. E sem skills vupadas. O dano era baixo. A resistência não era a melhor. Ou seja. Foi bastante sofrido. É verdade. Mesmo para o par agora o Savitar. Com a buffer. Tive bastante trabalho. Ou seja. Não havia tanto dano como deveria. O Savitar não tem lâmina encantada. É um sura de magias. Felizmente consegui ter alguns demónios. Mas próximo vídeo. Isto vai ter duas partes. Próximo vídeo. Vocês têm mais novidades. Sobretudo. Porque estou a tentar. Neste caso. Passar-vos. A experiência. De pôr os 3x95. Na maior das dificuldades. Numa trincheira padrão. Sem sequer ter. Grandes equipamentos. Abrir estes cofres. É sempre aquele padrão de gostoso. Porque temos aqui os adicionares. Que nos vai folar. Eventualmente um item. Que precisemos. E o Rodares V. Que apesar de um calhar bom. Ou neste caso. Bom gestos. Temos também a possibilidade de rodar. Umas boas judíacos. Para tentar ser com um bom demo. Que é a única direção. Que eu vejo de forma. Decente. Ter ali. Os Rodares. É uma experiência muito gratificante. Estar ao parque. Aqui em Guild. Porque esse é um. Olha eu vou. Vou o Tank e Riven. Vou dar uma. Ah que tu tinhas era o que? 51 ou tu não? Tecla. Não, não, tranquilo. Eu agora já vou fazer vídeos como antes. Eu agora vou fazer o whatsoever. Fazer um resumo da semana. Não é? Foda-se. Era para entrar no papel? Não é essas teclas. Olha. Eu sei. É o som do alto. Eu já desliguei os sons do Windows. Até foi contigo que eu falei disso. Não foi? Sim. Eu desliguei tudo. Não encontrei a opção. Qual é? Qual é? Qual é? Eu me apetite aos vídeos do Windows. Boa, rasco. Antigamente. Olha. Moviemaker. Windows Moviemaker. Olha o meu vídeo foi feito assim. No PvP. Vou fazer um vídeo com o Moviemaker. A escrever assim. Isto é uma Guild. Pois todos juntos ao par. E vai sair esse vídeo. Eu não sei. Eu vou ter um... Aí olha para os mobs a vir. E siga assim. Ó pessoal. Não podemos perder esta sala até 95. Temos que ir à cidade à vez. Pessoal. Ah é. Eu não vou à cidade tão cedo. Ia buscar a Uriel e as lascas. Vai buscar a Uriel o quê? A XPA. Caga nisso. Traiarde. Então. Traiarde é ir buscar. Então aquilo dá pelo menos 3 horas de 50%. No Uriel? Sim. Se calhar até há mais. É mais que eu fui lá 80 e tal. Agora já deve estar aumentado. Achas que dá. De certo que não dá nada. Bem. Dar uso aqui aos rodares V é sempre importante. Vamos fazendo ítems full. E numa eventualidade podem calhar bons. Como não. São sempre ítems novos que conseguimos ter. Uma vez que só temos já de ébano. E uma pulseira de safira é sempre uma pulseira de safira. Por aqui já 93. Mantenho-me aqui com o pet. E vamos abrir aqui a caixa. Nesta abertura da caixa mais uns rodares. Já sabem. 18 rodares V. A estupidez aqui é simplesmente tentar ter ítems. Porque estou fraco. E acho que é legítimo. Mas o ideal. A verdade é que toda a gente sabe isso. É rodar DM. Porque se calhar 40 DM é um ganho. Porque ou calha DM ou não calha. Não existe uma habilidade de calhar ao máximo 20 demónios nem 15 eventos. Ou calha DM ou não. Então a direção dos rodares V acaba por ser inteligente apenas para DM. Eu aqui consegui obter uns bons rodares. Tentei ao máximo alavancar o meu boneco sem S. O que eu podia do meu farm ou de eventos. Mas não foi possível. As rodagens não calharam nada de mais. Vão poder ver agora. Foi. Pronto. Isto aqui são os rodares V. Costumou falhar. Mas até tive alguma sorte. Penso que tinha acertado agora. Exato. Pois agora aqui em 2 extra. Acho que também tive boa sorte. Ah não. Não veio aqui. Ok. A terceira. Até foi boa sorte. E pronto. Ficam aqui com os rodares V. Acho que já toda a gente sabe o quão mal são os rodares V. Porque a minha esperança seria ter algum vento e vida. Até poupar para 100 no futuro. Ou então Lightning e Demónios. Aqui por acaso calhou 10-10. Mas eu pensei que não seria suficiente. E estava na esperança. Eu acho que é normal qualquer pessoa pensar. Vai me bater a sorte. Mas não. Deveria ter deixado ali. Porque iria me ajudar a upar um bocadinho melhor. 10 Lightning e 10 Demónios. Seria bastante bom naquele momento. Uma vez que estava a usar nada. Enfim. Podem ver aqui. Que são muitos rodares. Eu devia ter realmente usado para uma lâmina do Zodigo. Daquelas tesouras. Quem sabe saia-me 35 para cima de M. E já ficava uma arma para nível 100. Porque não me compensa estar a investir agora em venenosas. Tentando aqui. Com rodares grátis. Ter uma boa arma. Que até são bastante caras. Por exemplo. Aqui também se me saísse 10 de ABS. Desculpem. 10 de Lightning. Eu deixava. Era 10 de Demónios. Não tinha desfile a 3 de ABS. Bastava 10 de Lightning. Que eu ficava bastante satisfeito. Isto foi uma rodagem massiva. E não me calhou. Uma única coisa que fosse oportuna neste momento. Enfim. Foi bastante complicado o paro por acaso. Esta jornada malta foi muito complicada. Eu estive bastante tempo na gruta. Uma vez que não tinha Demónios. Depois acabei por arranjar 20. Dos Ebonos aí do pessoal da Guilde. Mais 20 na pulseira. Tinha 40. E acabei por arranjar com 60. Também aqui com a arma. Como podem ver aqui da skin da espada. Pronto. Mais vida. Mas sem calhar nada ao máximo. Isto é o padrão. Dos rodares V. E... Pronto. Eu deveria ter rodado uma armadurazita e tal. Mas eu já tinha uma armadura para a gruta. Era o que eu precisava. Era uma pulseira. Então eu estive na esperança. Era uma esperança normal. Também estive algum tempo aqui a rodar a lua. A lua dos droppers. Uma vez que a arma da missão iria fugir. Mas nada. Mais uma vez. Não me calhou nada. Portanto. É o que é. As luas. Tentei rodar bastantes vezes. Sem gravar. Mas não me calhou assim muita coisa de jeito. Estava na esperança de um 35M para cima também. Mas... Já preciso de uma boa lua. Uma vez que as armas dos bonecos não estão... Pronto. Já estão quase a expirar. Não de fácil lascas. Aqui. Fomos tentar uma antiga. De diamante. Que por acaso acertou. Na altura fazia-me bastante jeito. Eu estava quase sem ang. E aqui tínhamos 3. A probabilidade era muito alta. Se falhasse uma vez tínhamos uma segunda opção. Que acabou por acertar malta. Muito bom. Deu-nos aqui uma boa possibilidade de alavancar o boneco. Desta vez tentei aqui... Ter um bocado de sorte para conseguir fazer uma de 10. Não bem sucedido. Entretanto já tentei algumas offline. Consegui fazer uma de 5. Que falhou. Também para a de 10. A saga continua. Eu queria só uma pulseira com lightning. E 10 de... E 20 de monos. Como podem ver. Os rodares B é tudo de 6, 10, 5. Ou seja. Críticos é metade de 5. 20 de monos. 10. ABS 5. Vida. Até que alhava mais ou menos. Mas era mesmo muito massacrante. Estar a rodar com os rodares B. E 20 de monos. E 20 de monos. E 20 de monos. E 21 de monos. E 20 de monos. E 23 de monos. Obrigado.